Olá, eu sou a Sara Braga, diretora da Saber, Sara Braga, eventos reeducacionais e a organizadora do Sexto Sufoex, simpósio de ufologia e exobiologia, que vai acontecer em julho deste 2024. Estou aqui fazendo esse pequeno vídeo para responder algumas poucas perguntas sobre aquele intrigante relatório da Aro, que está incomodando algumas pessoas, ufólogos, ufófilos e pessoas com interesses em comum. Vamos responder então a primeira pergunta. A imprensa mundial está falando sobre a Aro e o tal relatório que expediu. Está claro que os pesquisadores em geral não gostaram. Por quê? Bom, a Aro significa Secretaria de Resolução de Anomalias em todos os domínios. Ela foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 20 de julho de 2022 e em 6 de março deste 2024, ela lançou publicamente o volume 1 do seu relatório de registros históricos do envolvimento dos Estados Unidos com fenômenos anômalos não identificados. Para eles, UAP. Para a gente, FUNNY. Fenômenos anômalos não identificados. Bom, os pesquisadores do mundo todo queriam ler um relatório historicamente correto e honesto diante de tudo que a gente já sabe de verdades e mentiras documentadas mundialmente desde o início da década de 30. O que a Aro nos apresentou foi uma piada longe dos fatos e sem nenhum embasamento técnico-científico. Mas o primeiro diretor da Aro não foi um cientista famoso, respeitado e até premiado? Sim, o primeiro diretor da Aro foi o físico Dr. Schmeichel Kirkpatrick, que dirigiu a Aro do início até 1º de dezembro de 2023. Ele trabalhou no Laboratório da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, trabalhou na Agência Central de Inteligência, a CIA, na Agência de Inteligência da Defesa, dia, e foi diretor de Inteligência do Comando Estratégico dos Estados Unidos. E olha como ele é respeitado. Em 2010, a Universidade da Geórgia criou um prêmio acadêmico com o nome dele. E é justamente por isso que esse relatório, sob a supervisão dele, deixou tanta gente decepcionada. Por que dizem que o relatório do respeitado físico não tem embasamento histórico confiável? Porque o documento visa retratar o envolvimento do governo dos Estados Unidos com a pesquisa ufológica desde 1945 até os dias atuais e não faz isso. Ele omite as informações que todos conhecemos. O relatório tem erros até de nomes e datas e parece refletir somente algumas opiniões. Eu acho importante lembrar, por exemplo, que num memorando datado de 23 de setembro de 1947, o respeitado general Nathan Farragut-Winning escreveu O fenômeno relatado é algo real e não visionário ou fictício. Existem objetos, provavelmente, com o formato aproximado de um disco de tamanho tão apreciável, aparecerem tão grandes quanto uma aeronave feita pelo homem. Opiniões de autoridades militares e de órgãos de inteligência favoráveis à realidade dos OVNIs ou FANIs existem aos milhares, muito antes de 1945. Essas opiniões, muitas registradas em relatórios técnicos, são baseadas em pesquisas, fotos, filmes, documentos, evidências físicas, etc. O relatório ignora esse riquíssimo acervo e conclui que não foram achadas evidências de inteligências não humanas ou de objetos voadores alienígenas capturados pelas forças armadas dos Estados Unidos. Então, os grandes ufologistas civis e militares acreditam que existem evidências e provas materiais guardadas em segredo pelo governo dos Estados Unidos? Sim, não só nos Estados Unidos, como em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E o relatório faz de conta que isso não existe. Mas o Projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos já não tinha concluído que nada havia de interessante a ser pesquisado? O Projeto Blue Book, iniciado em 1952 e finalizado em 1969, não foi o fim do envolvimento do governo e da USAF com a ufologia. Continuaram a pesquisar secretamente, até por força, das atividades de segurança nacional. Pouca gente sabe que até 1955, mais ou menos, prevalecia entre os ufologistas militares dos Estados Unidos a ideia da origem interplanetária dos OVNIs. Isso foi comentado até pelo próprio Capitão Edward James Ruppelt, o primeiro chefe do Blue Book e o criador do termo UFO, UFO. O relatório prejudica o crescente movimento que tenta incentivar militares a falarem sobre seus contatos com fãs? A proposta, por trás do infame relatório, é dar um posicionamento oficial do Departamento de Defesa aos contatos ufológicos relatados em 2023 ao Congresso Nacional dos Estados Unidos pelos militares Ryan Graves, Major David Grush e o Comandante David Fravor. Eles juraram perante o Congresso que viram OVNIs e que conhecem colegas que também os viram. Portanto, por tabela, o relatório os trata como alucinados e isso pode intimidar outros relatos. Será que o relatório, mesmo sendo anticientífico, tendencioso e obscurantista, passará a ser a nova posição oficial do governo dos Estados Unidos sobre a ufologia militar? Bem, pelo visto, o ridículo relatório da Aro vai se dissolver no descrédito, pois nem mesmo a senhora Stacey Dixon, responsável pela Secretaria da Diretoria da Inteligência Nacional, ODNI, endossou o documento e a Aro é subordinada àquela diretoria. Bom, para vocês que assistiram esse vídeo até o final, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do relatório da Aro, para quem quiser acompanhar, só ir lá na descrição, clicar, que você vai poder ler o relatório completo. Agradeço a sua participação, espero ter respondido bem as perguntas que foram feitas, né? Se você tiver mais sugestões, outras coisas, outras questões a serem discutidas, envie para cá, envie para a gente, a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Vocês que gostam do assunto, continuem conosco para o nosso sexto SUFOEX, o Simpósio de Ufologia e Exobiologia, que está para acontecer em julho deste ano. Siga esse nosso lindo projeto pelo canal Maravilhas e Mistérios, pelo nosso link no Facebook, que também vai estar na descrição, tá bom? Nos acompanhe, nos prestigie, deixe o seu like aqui nesse vídeo, divulgue para as pessoas que também têm interesse nessa fenomenologia incrível. Muito obrigada pela sua participação novamente, um grande abraço.